Música Salve galera, Douglas Bullet na área com mais um vídeo aí para o canal de Last Day E a gente tá aqui pra fazer uma invasão de vingança Isso mesmo, um sobrevivente veio aqui na minha base e levou os itens que eu deixei na caminhonete, beleza galera? E nessa invasão aqui eu vou ensinar alguns truques aí, alguns macetes tá? Pra vocês tá sempre fazendo aí invasões de vingança, o sobrevivente sempre tá invadindo a sua base, tá? Primeira dica galera, é que você deixe itens aqui pra ele sobar, tá? Eu coloco, eu sempre encho essa caminhonete, coloco um monte de itens aqui já pra encher o inventário deles E eles não conseguem levar muita coisa, beleza galera? É que eu ainda vou encher aqui, eu coloquei só esse aqui porque eu ainda vou ver os itens que eu vou colocar, tá? E vamos lá sair lá pra fora do mapa pra gente ver qual base que vai vir e eu vou ensinar os macetes também no decorrer aí, tá? Vamos lá Apareceu a base aqui pra gente, tá? Base do Casuto Antes de invadir essa base aí, link na descrição aí, grupo oficial do Facebook aí de Last Day hein galera? Vai tá na descrição aí, o Evandro é um dos moderadores de lá, tá? Também visite aí o canal do Evandro Souza, Twister Games 2019 também um nativo Link dos canais parceiros aí todo na descrição do vídeo Vamos lá invadir essa base galera E chegamos aqui na base, ó, o outro macete pra você poder tá aumentando os dias aí da sua invasão É você limpar dados, beleza galera? Você faz a bagunça aqui que você quer Eu geralmente, eu não espero o Big One vir, tá? Antes do Big One vir, eu já limpo dados Eu não fecho o jogo, eu minimizo ele, vou lá e limpo dados Deixa eu ver onde eu vou colocar o C4, vou explicar pra vocês E no final do vídeo eu vou recapitular todas as dicas aí que eu vou dando aí no decorrer do vídeo Tá? Então vamos colocar já um C4 aqui Beleza? Explodi Show de bola Ó lá, já vai vir zumbi Deixa eu eliminar esses zumbis aqui pra eles não atrapalhar a gente, ó Caramba Deixa eu já eliminar aqui Tá vindo um outro gordão ali Esses zumbis, eles entram na frente E não deixa matar o outro Isso aqui é chato pra dedéu tal O zumbi já tá morto praticamente E os outros entram na frente e protegem ele Isso é muito ruim, muito ruim Tá? Mas vamos lá, matando ele E a base é isso aqui, galera Ali é a moto, tá? Ali é a moto, não vai ter baú nenhum lá Esses são os itens aqui Beleza? Vamos quebrar aqui os baús tudo pra eu mostrar pra vocês E vou limpar o dados Deixa eu colocar uma arma aqui então, já que eu vou fazer isso, né? Ok, vamos abrir todos os baús Tá indo na árvore ou tá indo no baú? Espero que seja no baú Beleza? Aqui a gente já abriu Falta esse Vamos abrir esse baú aqui também Show de bola E esse aqui também Opa Tem uma pedra na frente? Caramba, mano Vamos já eliminar esses zumbis aqui Me cercaram Me cercaram Não tem problema A pistolinha aqui é... É... É tensa, galera A pistolinha aqui mete bala mesmo Ah, que beleza Não Ai, quer quebra aí logo Porque tá na nossa frente? Não tem problema Tá, abri todos os baús aqui Não veio nenhum zumbi, né? Ó, esses são os itens desse baú Vamos ver esse outro Caramba, aqui Vazio Nossa, que base Mishuruca, galera Outro baú vazio Essa base aqui só vai servir Pra aumentar os nossos dias, tá? A gente tá com quatro dias lá E algumas horas Ó, aqui também tem esses E aqui tem esses itens Agora, o que você vai fazer, galera Agora é só limpar dados Beleza? Não precisa sair lá pra fora do mapa Se você quiser aumentar os dias aí É... É só limpar dados aqui, ó Vou minimizar o jogo Deixa eu procurar aqui a pasta Eu vou em geral aqui Pra ter aplicativos Beleza? Vou procurar agora o Last Day Valendo lembrar, galera Que você só vai fazer esse procedimento É... Se você tiver certeza Que a sua conta Está conectada, tá? Eu vou... Quando eu entrar no jogo lá Vou mostrar pra vocês Como ver se a sua conta Está conectada Não faça isso Se você não tem, assim Muita habilidade, tá? Tem vídeos ensinando aí E eu mesmo já estou ensinando aqui Vou mostrar pra vocês lá O que vocês têm que fazer E esteja conectado Na internet boa, galera É isso mesmo Na internet boa Tem gente que dá errado E fala que está errado Mas a internet não ajuda A minha... Às vezes que deu errado Eu estava conectado No Wi-Fi de outra pessoa Que estava fraca Então Tomem cuidado com isso Veja se está conectado Se a sua internet está boa Pra você não perder O progresso aí do seu jogo Beleza? Vamos lá Aqui você vai clicar em sim E esperar o restante Do carregamento Até aparecer os servidores Ah, galera E é o seguinte Você precisa salvar aí O seu IP O seu número de identificação E também você tem que saber aí Qual servidor que você está conectado Eu vou mostrar aí pra vocês Agora eu vou clicar em jogar Vou clicar em restaurar Pelo amor de Deus Não clique em cancelar Aí você vai digitar o código que pede 5294 Deixa eu ver aqui Isso mesmo E confirma Vou mostrar pra vocês Como descobrir o número do IP Você vai clicar Ó, do lado direito Onde está o Google Play Ali você clica O meu não mostra esse código pra ninguém Tá O meu está oculto Aí ele vai aparecer bem no cantinho da tela Então você tira uma print Sei lá Manda pra algum Salve esse Salve esse IP Pra se caso der algum erro na sua conta Você entrar com o suporte aí Da Kifir Tá Eu vou mostrar pra vocês Como fazer isso Beleza Limpou o dado A gente está aqui na base Com os itens tudo aqui Tá Deixa eu diminuir aqui O gráfico Ó E nesta página aqui Você vai clicar na engrenagem Tá vendo aqui Servidor de jogo Server 1 Aqui mostra onde está o seu servidor Tá Pra você não esquecer E se você clicar em cima dele Também vai aparecer o código ali Do seu IP Tira um print aqui dessa parte Tá Ó lá O suporte Tem o descorte também Pra você poder estar É Caso der alguma coisa Você ter o link É bom você salvar o link aí Desses É Do suporte também Essas coisas Caso der algum erro na sua conta Tá Agora vamos entrar lá na base Pra gente Pra mostrar Eu estou com 4 dias Quando a gente sair da base Vai aumentar Essa quantidade Em duas vezes Galera Muito show de bola Olha que da hora Galera Já resetou tudo Beleza É Uma outra dica Que eu vou dar pra vocês Aqui Pra vocês Poderem levar mais itens Bem A gente já viu Que aqui Que tá o baú com itens Os outros Não precisa abrir Então é assim que eu faço Pra descobrir os itens Na base Galera Tá Ela reseta tudo Olha lá Já vai vir mais zumbis Aqui Eliminar eles Rapidamente Vamos lá Beleza Esses zumbis aqui Rápidos Eliminar eles Primeiro Show de bola Olha lá Já vem aquele outro Grandalhão Já pra atrapalhar O esquema Beleza Deixa eu já colocar Pra encher energia Aqui A habilidade Já apareceu O corte de novo Vou dar um corte Nele Pra já eliminar Recebo que é seu Opa Tem mais um aqui Perdido Ó Outra dica Que eu vou dar É morrer Na invasão Aqui não vai dar Pra gente fazer isso Tá Aí o que você vai fazer Aí quando for uma base Grande Pra você poder Tá levando Mais itens Tá Você vai pegar Os itens Que você quer levar Bem eu vou pegar Todos esses itens Aqui Vou deixar nada Pra ele E você vai fazer O seguinte procedimento Você vai levar Os itens Lá na sua moto Beleza Isso aí é pra quem tem moto Beleza galera Que aí você vai poder Levar os itens aí Olha mano Caramba Eu limpei dados Esse negócio ficou aqui Na moto Mas tudo bem A base é pequena Digamos que você pegou Esses itens Aqui dentro dessa base Tá Aí você vai Morre aqui Na invasão Você Pode morrer Deixa poucos Zumbis Ou um só Pra você Poder tá voltando E quando você morrer Você vai conseguir Guardar aqueles itens Da moto Na sua base E essa base Aqui não vai sumir Você vai conseguir Voltar nela Pegar os itens Pegar os itens Do seu corpo Encher a moto De novo E pegar mais itens Da base Isso que eu sempre faço Pra levar Muitos itens A maioria dos vídeos Eu faço isso Beleza galera Mas essa é uma dica É muito importante Pra deixar Marcada aqui Então vamos lá Eu não vou morrer Aqui na base Porque não compensa E tanto que a minha moto Lá também tá cheia Beleza Mas tá funcionando Eu sempre faço isso Vamos pegar os itens Mais importantes Aqui dessa Dessa invasão Eu vou deixar Essas coisas pra trás Esse aqui Eu vou deixar pra trás Vou levar isso Eu creio que seja Só isso mesmo Beleza galera A base ela é bem pequena Os outros baús Não tem nada De importante Aqui a gente pegou Tudo Beleza E aqui são os itens Mas eu vou pegar Esse relógio aqui Não tem muito relógio Eu vou pegar Esses itens aqui Pra deixar lá Pros invasores Pra poder tá Me invadindo De novo Olha que esturo Tá Então é isso A gente já invadiu Essa base Eu vou sair agora Do mapa Pra mostrar pra vocês Com quantos dias A gente ficou Aqui É Pega esse ferro Aqui também Agora vamos sair Aqui da base Tá Vamos lá pro mapa global Olha aí galera A gente tava com 4 dias Fazendo este procedimento Aumentou Para 6 dias 2 dias A mais Aí Na nossa No perigo Pode ver que eu tô com 4 cabeças De perigo Então Amanhã Agora eu vou dar Eu vou recapitular Todas as dicas Aqui E vou dar as outras Dicas aí Pra finalizar o vídeo Beleza É o seguinte Pra poder ser invadido Em algum outro lugar Fazendo alguma outra coisa Tá Farmando É Ou fique fora do jogo Não deixe o seu personagem Muito ali na base Porque aí diminui as chances De ser invadido Eu mesmo tô sendo invadido Todos os dias Eu deixo O personagem Aqui na Na área verde Ou até mesmo Eu deixo aqui Ele dentro da base Tá Mas Demora um pouco mais Eu sempre faço o procedimento Vocês podem ver aí No canal Que eu tô fazendo Invasão de vingança Todos os dias A outra dica aí Já é Dentro da base Tá Pra você poder tá vendo Todos os baús aí Que tem a base E poder pegar os melhores Os melhores né É limpando dados Você vai Não deixa chegar até a base Lá do Big One Tá Limpe dados Veja os baús que você quer E com isso também Você ganhará Mais um dia aí Tá É um A Kefir Ela fez isso Pra punir Porém É uma punição Boa Que a gente ganha Um dia mais aí De perigo Tá Então Essa aí É mais uma dica E pra você poder Tá levando Os seus itens aí Pra sua base Pra você poder Tá levando mais itens Tá Dessa base De vingança É você morrer Dentro da invasão Você pega os itens Coloca na sua moto É Morra lá Pra espinhos Zumbi Deixe um zumbi Só Com pouca energia Você vai voltar Na base Vai aparecer lá na base Você vai conseguir Voltar na base E pegar os itens Tá Se você não fizer isso Se você sair da base E for lá Guardar os itens Ou o que vai acontecer Tá Ela vai sumir E você não vai conseguir Voltar Pra pegar mais itens Olha lá Sumiu galera Sumiu E você não vai conseguir Pegar mais itens Então É muito importante aí Essa dica Pra você poder Tá fazendo Tá A outra dica aí De limpar dados Se você quer aumentar Ainda mais A quantidade de dias É você Entrar na base Não precisa fazer barulho Tá Você sai da base Limpa dados Vai aumentar aí A quantidade de dias Se você quer fazer de novo Você entra na base De novo Sai da base Limpa dados Vai fazendo isso Faz pelo menos Umas três Quatro vezes Não faça mais do que isso Porque é arriscado Tá Mas Você consegue aí Ficar com mais de seis dias Eu Pra mim tá bom assim Eu fazendo dessa forma E limpando dados Sempre tá aumentando aí Eu fico com quatro Três Seis dias Mas pra mim tá bom Se você quer Bastante dias Dá pra você fazer Isso daí Que eu tô falando Para vocês Então é isso galera Espero que vocês Tenham gostado do vídeo Essas dicas Tenham ajudado Mais uma vez Link na descrição E canal Dos canais parceiros E do E do Facebook Oficial E de Last Day Tá Se inscreva aí No canal Marque as notificações E eu te espero No próximo vídeo Falou